Música É por passar uma tarde em Itapuã, ao sol viajar em Itapuã, ouvindo uma de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Música Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em folha, argumenta com doçura, como a cachaça de rolha, e com o olhar esquecido. Música Música Faça uma tarde em Itapuã, ao sol viajar em Itapuã, ouvindo uma de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Música 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 Música